Apesar de atingir principalmente os adolescentes, as acnes também podem surgir na fase adulta e são elas as mais afetadas com essas inflamações, devido a alterações hormonais e a utilização de métodos contraceptivos. Principalmente as mulheres, elas estão sujeitas ao que a gente chama de acne da mulher adulta, porque as mulheres, de uma maneira geral, elas sofrem com essas oscilações hormonais, com esses picos hormonais, seja pela própria fisiologia feminina, que tem essas alterações cíclicas mensais, seja pelo uso de hormônios, de terapia hormonal, que também é muito frequente na mulher, toda a sua vida. Existem aqueles casos que são decorrentes de uso de medicamentos, uso de polivitamínico, uso de cosméticos inadequados, tudo isso aí você tem que tentar ter uma orientação de um profissional que veja o que realmente é mais adequado para a sua pele. E são hábitos simples do cotidiano que podem fazer toda a diferença na hora de garantir aquela pele dos sonhos, como a adoção de uma alimentação mais saudável, com uma dieta livre dos açúcares, gorduras e processados. Poucas pessoas sabem, mas a alimentação total faz parte em relação à nossa pele. O consumo exagerado de alimentos fast food, de chocolates, de produtos açucarados, então isso afeta bastante a pele e faz com que apareçam a acne. Fazer o consumo de verduras, de legumes, frutas e ricas em vitaminas C, principalmente, laranja, kiwi, melancia, ter a quantidade adequada de proteína e evitar também o consumo de derivados do leite, que às vezes as pessoas têm intolerância ao leite e isso causa, sim, inflamação na pele. A nutricionista lembra ainda da constante necessidade de área de hidratação e também do consumo de vitamina C desde cedo. Primeiramente, ir ao dermatologista e lá que vai ser resolvido para saber se é algum problema hormonal, ou na alimentação, ou até também, como eu falei, no uso de medicamentos, para saber o que realmente está ocorrendo.